Sim, não percebo só, nem o fim, sim, pois enfim, não existe luz, solidão, não sei o que é, eu não sei, não sei, sim, sim, temor, não tem registro, não, não tem, não tem, não tem, não sou assim, sim, tripa de metal, não desafiei, luz desta máquina, clareia, mar, céu, clareia, Tudo, sol, morri, dá-nos bem, mais óleo, pois hoje a teofania, nas antenas percebi tão plena Mas quem nunca sabe que esse elo dessa grade da cadeira, da cidade sem fronteira, só se quebra com a frieza do sentido da mania, do menino, da menina, solidão, eu desconheço, siga sempre o seu avesso, o começo ainda mais remediável do que andar correntemente com uma água que se deixa aí do vento, o tormento de viver Mas quem nunca sabe que esse elo dessa grade da cadeira, da cidade sem fronteira, só se quebra com a frieza do sentido da mania, do menino, da menina, solidão, eu desconheço, siga sempre o seu avesso, o começo ainda mais remediável do que andar correntemente com uma água que se deixa aí do vento, o tormento de viver Sim, não percebo o sol, nem o fim, sim, pois enfim, não existe luz, solidão, não sei o que é, eu não sei, ou sei, sim, sim, temor, não tem registro, não, não tem, não tem, não tem, não tem, não sou assim, sim, tripa de metal, André Xavier, luz desta máquina, A clareia, mar, céu, clareia, tudo, sol, morre, dá-nos bem, mais óleo, pois hoje há teofonia, nas antenas, percebe tão plena Mas quem nunca sabe que esse elo dessa grade da cadeira, da cidade sem fronteira, só se quebra com a frieza do sentido da mania, do menino, da menina, solidão, eu desconheço, siga sempre o seu avesso, o começo ainda mais remediável do que andar correntemente com uma água que se deixa aí do vento, o tormento de viver Mas quem nunca sabe que esse elo dessa grade da cadeira, da cidade sem fronteira, só se quebra com a frieza do sentido da mania, do menino, da menina, solidão, eu desconheço, siga sempre o seu avesso, o começo ainda mais remediável do que andar correntemente com uma água que se deixa aí do vento, o tormento de viver Mas quem não sabe que o seu avesso está allele, não sabe o seu avesso, o universo ainda mais remediável do queол Obrigado.